E vai começar a Libertadores da América, o time do Bahia tá focado na missão de tentar fazer história e a gente vai fazer história. Caímos num grupo bem complicadinho porque tem o Nacional e o Lanús, dois times aí bem fortes em Libertadores. O Nacional, inclusive, tem muita tradição. O Raging, aparentemente, é o time aí mais cachorrinho morto, mas de resto, véi, é foco na missão. Dá uma ligada aí nos outros grupos, vários brasileiros também estão nessa Libertadores com o mesmo sonho que o Bahia e vamos ver o que vai ser ao final dela. O time tá muito bem nas semifinais da Copa do Brasil, vamos enfrentar o Grêmio, mas antes disso a estreia na Liberta. E a formação que a gente vai utilizar segue a mesma, o time tá jogando muito, o espírito de equipe já tá em 95, só o Gilberto ali que tá 25%. Vamos jogar com ele, provavelmente, o Igor Vinícius faz sua estreia no segundo tempo. Então vamos lá, rapaziada, climão de Libertadores da América. Vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. Tudo que eu tô falando tá na descrição e vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios e vídeos do canal. Esse aí é o GoGo's Patch, cês tão ligados? O melhor patch do mercado é versão de PES 2021 pra PC, tá tudo na descrição e no comentário fixado. Mas caso você não tenha um PC, tem um PS4 ou PS5, tem o Option File que também atualiza tudo. Tem série A, série B, série C do brasileiro e ele é pra PES 2020, 2021, pra PlayStation 4 e PlayStation 5. E a bola tá rolando, rapaziada, só dando uma ligada que eu diminuí a velocidade do jogo. Muitas pessoas pediram, falaram que tava muito rápido e eu deixei em menos um, pra ficar mais suave e realmente ficar mais realista ainda. Everton Ribeiro pro Caule, já tem o Yuri passando, BH, recebeu, olhou, bateu, dava pra eu ter corrido, mano. Dava pra eu ter corrido um pouquinho mais. Vem chegando aí o Nacional, marcação do Bahia, o Caule recupera essa, já toca a frente, Yuri Alberto. Tem espaço, tem o Everton, tem vários jogadores passando. Vamos carregar essa e chamou de tabelinha, capricha, tem a opção aí do Gilberto. Abrimos jogada na direita, Gilberto corta, cruza, fechado, defesa tira ele, pega na sobra. O Cittadini com ela, rolou pro Caule, bate pra fora. Muitas pessoas estão dizendo que eu tô pronunciando o nome do Caule ou Caule de forma errada. Mano, aqui pelo menos no Sudeste, a gente chama ele de Caule, porque não tem acento. Se ele tivesse um acento no Y lá, o último nome dele, a última letra, seria Caule. Mas Y também nem existe acento, então mano, eu chamo de Caule. Nacional já tenta responder nesse contra-ataque, marcação do tricolor baiano, tá fiadinha. Aí o Jean, Jean Lucas pro BH já com o Yuri Alberto. Vamos lá, Everton Meteiro, opa, derrubaram o Yuri, ele atrapalhou o nosso contra-ataque. Mas ainda tem o Gilberto carregando, marcação do Nacional é horrorosa. Os caras só marcam fechando a trave, mano. Eles não marcam nas linhas laterais. A gente tem que aproveitar essas bolas de lançamento aí, que vai ser nesse jeito, pra sair o gol ali da vitória. Jogada ali do Gutierrez, bate pro gol grande, grande Marcos Felipe. Ele defende e tem escanteio pro Nacional. A parada é a seguinte, a gente tem que tá sabendo que Libertadores não é qualquer competição não. Normalmente é muita catimba, é jogadores cavando falta, fazendo o que for. A gente tem que ficar esperto nesse quesito aí, e vamos jogar na raça mais do que jogar na bola. Yuri Alberto, carregou, chamou, tabelou, vai Yuri! A bola sobrou ali pingando, mas não deu pra chutar forte. E o jogo tá lá e cá, mano. A gente fez uma falta boba ali com o Marcelo, os caras surpreenderam, bateram rápido. E aí no domínio, camisa 33, quase guarda. Vai sobrando bola aí com o Gilberto. Gilberto pro Everton. Everton Ribeiro, Yuri Alberto. Tué, o time tentando chegar, mas agora no meio não funciona. Eu tenho que botar isso na cabeça, cara. Jogada contra o Nacional do Uruguai tem que ser pelas beiradas do campo. Os caras tão foboando ali no meio e não adianta. E olha só essa cutscene que maneira. Isso aqui é Gogol's Pet, meu parça. Cutscene de vestiário. Já viu isso na versão original do PES 2021? Acho que não, né? Porque não tinha. E aqui tem, e muito maneiro, o vestiário do Bahia, diga-se de passagem. Segundo tempo, rapaziada. Torcida impulsionando o time. Só falta a gente saber jogar, como eu falei. Vamos concentrar mais. Tentar trabalhar isso aí pelas beiradas do campo. Se pá, a gente bota sangue novo daqui a pouco pros caras mais descansados aproveitarem. Aqui tá o Nacional e aí complicou, mano. Cara, que rombo na nossa zaga. Os dois zagueiros fizeram isso. Abriram. Deram espaço gigantesco. Meu Deus. Contra-ataque é do time do Uruguai. O Nacional bate. Defendeu. E no rebote. Pedimos pra tomar, velho. Pedimos pra tomar. Brincadeira. O contra-ataque eram três do Bahia contra dois do Nacional. Mas aquele drible pra cima do Cittadini foi covarde. Praia na Libertadores tá dando B.O. Mas o time tem muita condição. Aí vem o Bruno Henrique. Tá passando o Everton. Everton. Miteiro. Forte Everton. Nacional vem de novo. Aí é no drama. Ficar fechando ali. Vitor Cuesta. Tem que tomar cuidado no bote pra não fazer um pênalti. Ele faz uma boa desarmada. E vem o Everton. Adianta essa. Yuri já faz ali a passagem pro Jean Lucas. Tem espaço, moleque. Tem uma avenida pro Jean. Tentou um corte. Conseguiu ganhar a bola. Teve que voltar lá na defesa. Mas ainda estamos dominando. Traz ela pro meio. Olha o Marcelo passando. Agora aproveita a beirada que eu falei. E desde o primeiro tempo. Passa do Bruno Henrique. Vai o Marcelo de novo. Tenta. Sobra do Nacional. A gente vai ter que meter pressão agora, irmão. Agora é tudo ou nada. Erraram a saída. O Marcelo só agradece. Pode bicar no gol. Preparou. Suntou. Pé em cima da defesa. Para de mexer na rapaziada toda ali. Sangue novo, hein. Everton Ribeiro. Seta pra baixo. Nem tinha visto. Vamos meter o Biel ali. Bruno Henrique. Tá bem. Mas tá cansado, cara. Vamos meter o Juba nessa parada. Everaldo no lugar do Yuri. O Caule também tá derrubadinho, mano. Renato Augusto. Vou sacar o Gilberto. Seta pra baixo. E vamos botar o Rian. Aliás, o Igor Vinícius. Bola na frente com esta pasta. Agora vai dar um contra-ataque. Agora vai, mano. Marcelo carrega. Solta essa ali. É, bola do Juba. Adiantando pro Joaquim. O zagueirão foi pro ataque. Aí domina Jean Lucas. Tem espaço pro Biel. Rolou. Biel pro Jean. Vai de novo no Renato Augusto. Caramba, mano. Todo mundo marcado aqui, véi. Não tá tendo opção no meio. Dois minutinhos de acréscimo. É tudo ou nada. Agora capricha nessa bola que não vai ter outra opção. Aí Renato Augusto. Abriu o jogo pro Marcelo. Vamos trazer pro meio. Não dá. Não dá, véi. Todo mundo ali marca. É desde o início. Só que agora pela ponta também não adianta forçar um cruzamento ali. Vamos ganhar o lateral. O juiz encerra, mano. Fim de papo. Estreia na Libertadores com derrota pro Nacional jogando na Fonte Nova. Aí no nosso grupo o Lanús bateu o Riding por 1x0. Deu a lógica, né? O Lanús era mais forte. Vira a página porque estamos aqui na Arena do Grêmio. É o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Vamos decidir na Fonte Nova. Mas temos que jogar bem logo de cara, né? Vai com a formação completa de novo. Ninguém em reserva. O time tá entrosado. Tá maneiro. Só falta caprichar mais. E criar outros tipos de opções de ataque, né? Não forçar só de um jeito. O Soteudo já foi negociado com o Bahia. Mas ele só se apresenta na próxima temporada. Então, aliás, no meio dessa, né? Quando abrir a janela. Então tem que ficar ligado com esse cara também. Júri Alberto. Protegeu. Esperou o Bruno Henrique. Botou pra velocidade do BH. Vai ganhando. Vem goleiro. Cavou bonito. O golaço. Não! Foi pênalti. Chama o VAR. Chama o VAR. Cadê o VAR desse jogo? Eu quero ver esse lance. Esse lance aí é polêmico. Vamos ver o que aconteceu. Imagens aí do VAR no lance do Bruno Henrique. Me parece um pênalti do goleiro deles, ó. BH cavou na trave. Agora de olho nele, ó. Lance mais distante. O Bruno Henrique foi de encontro à bola. E, cara... Será? Ah, se jogou, mano. Bruno Henrique, ah, pelo amor de Deus, velho. Dava pra ele ter chegado na bola. Ele se jogou. E vai tomar cartão se bobear. Lançamento pro Soteudo. Cuesta acompanha, mas sobrou. Tapa no campo. Saímos fechando o ângulo com o Marcos Felipe. Outra bola. Na altura não dá pro Soteudo, né? Esses caras estão de sacanagem. Vamos implementar esse contra-ataque. Se manda pro contra-ataque. Bola pro Marcelo. Vamos lá, Bahia. Tem que trazer... É, trazer pro meio aqui tá melhor. Bruno Henrique. Pediu, recebeu. Dominou. Bateu, guardou. Gol do Bahia. BH 27. E vai, mano. Vai aproveitando o lance que veio. O Marcelo carregou. Tinha opção. Eu falei, mano, vou tentar o passe. BH ali dominou. O Kahneman deu um delay, né? O Kahneman deu um passe pra trás no momento que a gente tocou pro Bruno Henrique. Aí quando ele tentou recuperar, velho, não dá, né? Bruno Henrique é muito ágil. Olha só. Já limpou ali. Já bateu no cantinho. Tá o Soteudo dominando. Conseguimos travar com o Joaquim. Olha a bicicleta desse danado. Meteu uma bike, mano. E o Soteudo a gente não pode deixar, né? Tá contratado aí pelo Bahia, mas ainda tá defendendo o Grêmio. Só se apresenta no meio da temporada. É Vento Ribeiro. Dominou, tocou pro Yuri. Tem espaço. Carregou. A tabelinha fluiu, mas ele não consegue receber antes. Volta de novo aí com o Cauli. Abre o jogo. Vamos lá, Marcelo. Pra linha de fundo. É agora no esquema. Limpou bonito. Olhou, caprichou, bateu. Explodiu na zaga. Vai sobrando com a gente. É no capricho do Cauli. O Cauli, como queiram dizer. Marcelo rola. Já passou. O Cauli toca o Bruno Henrique. Bate. É travado. Vai acabar o primeiro tempo na Arena do Grêmio. Vitória aí importantíssima, provisoriamente pelo menos. 1x0. Vamos segurando esse placar e decidir na Arena Ponte Nova. Segundo tempo, vamos ter que trocar os laterais que estão seta pra baixo. 25%. Só que tá ruim, né? O Rian Carlos tá 5%. E o Igor também tá 25%. Mas pelo menos vão estar descansados. Vou tirar aí também, né? Cansadão também. 25%. O Cauli. E vamos com o Renato Augusto. Termina aí do Everton Ribeiro. Chamou o Renato Augusto. Bruno Henrique. Everton de novo. De primeira. Que bola! Que bola! Que bola! Na hora de chutar o Kahneman. Dessa vez travou. Caraca, a tabelinha ali tá fluindo demais. É o Cittadini. Ganhou essa. Tocou pro Everton. Do Everton pro Igor Vinícius. Carimbo pro gol! E ela passa que é um veneno. Lançamento vai ganhando. Sobrou. Foi pro Grêmio. JP Galvão. Já perdeu essa. Travamos no limite. Vai sobrando mais uma pro Bahia. E o time vem, ó. Igor Vinícius. Pro Cittadini. De primeira no Renato Augusto. Dá pra carregar ela. Traz pro meio. Já viu o Everton. Excelente tapa. Everton ganha ou não? Perde pro Kampas. Bruno Henrique. Protege. Rola. Yuri Alberto. O BH passou de novo. A bola é boa. Pra caprichar. Fintou a primeira. Na hora de chutar. Foi desarmado. Renato Augusto ajudando aí a defesa. Recuperando essa posse de bola. Tem ali o Bruno Henrique. Tá no meio o Yuri. Tem o Renato passando. Recebeu o calcanhar. Olha o Everton pedindo na frente. Renato Augusto prefere carregar. Segurou. Olhou pra área. Vamos mandar ela fechadinha. Não. Foi muito aberta, véi. Era pra ser fechado. Vai sobrando no Bruno Henrique. Ian Carlos. Aparece aí o nosso latera pra linha de fundo. E descola escanteio. Meteram na cobrança. Vamos dar uma sabucada ali na grande área. Fechadinha pro Jean Lucas. Caso o goleiro defende ou o zagueiro tirou em cima da linha. JP Galvão tenta o contra-ataque. A gente já vai matar esse contra-ataque. Tinha vários jogadores lá sozinhos, mano. E o juizão vai chegar. Vai só conversar. Nada de cartão. Tá. O JP girando. Batendo. Explode na trave. O Grêmio pressiona. Aumenta a pressão ali. Mentalidade tá no alto. Vários jogadores chegando. É uma tática arriscada aí do Renato Gaúcho. Mas se pá, a gente vai se beneficiar dela. Na trave de novo. Impressionante. Vamos lá. Mete em marcha agora o contra-ataque que é o veneno pra eles. Tem bola aberta pro Bruno Henrique. Tocou. Renato Augusto Everton Ribeiro. O Everton pro Yuri. Que bola sensacional. E Yuri Alberto defendeu o goleiro. Isso é Copa do Brasil, senhoras e senhores. Grêmio quase empata. E o Bahia quase faz o segundo. Mas tem mais uma bola. Aí a gente recupera. O goleirão acertou a boa. Renato Augusto. Pegaram ele. Cara, não deu. O juiz... Ah, achei que o juiz não ia dar falta, mano. Você tá maluco, velho. É falta pra cartão amarelo. No mínimo. Quebraram o Renato Augusto no meio, velho. Mas no meio. Olha só o replay. Caraca, mano. É pra vermelho. A do Igor Vinicius também poderia ser um amarelo. Tinha gente ali ainda. Mas essa aí era vermelho direto, mano. Caraca. Vamos bater essa cobrança ali. Já manda ela curtinha pro BH. Segura. Segura ali na frente. Tem o Rian passando. Dominou o quadrado. Mas conseguiu o cruzamento. Bruno Henrique também. Yuri. Caraca, velho. Quase surpreende o goleiro do Grêmio. Fim de jogo. A gente consegue a vitória. Jogo dificílimo. E muito emocionante. Na outra semifinal é clássico carioca. Em Botafogo 0x0 com o Flamengo no Newton Santos. Realmente, ó. O Renato Augusto se lesionou. Sério, não. Tá dois dias fora. A gente vai com o time completo de novo. Não tem ninguém. Menos de 50% do físico. Vamos lá então, senhoras e senhores. Olha a ponte nova aí. Tá lotada, tá maneira. Todo mundo no clima esperando mais uma chance de chegar em uma final de Copa do Brasil. Tem bola aí pro Caule. Adiantou o Yuri Alberto. Vamos girando, rolando. É pro Miteiro Everton Ribeiro. Dele é pro Gilberto. Capricha, moleque. Vem pra dentro. Limpou bonito. Olhou pro meio. Rolou. Yuri Alberto. Guardou. É gol do Bahia de Yuri Alberto. E um gol daquele esquema, senhoras e senhores. Aproveitando a falha do goleiro do Grêmio. E essa bola foi no contrapé dele, é verdade. Mas eu acho que dava pra ter defendido. Ainda bem que não defendeu. Aí tem bola adiantada. O Bisoli tentou o chute em cima do Cuesta. Voltou a gente trava mais uma na hora de chutar. Tentou duas, cara. Caraca, véi. Duas tentativas de chutão ali. Deu bola no pé do Grêmio pra empatar com o Bisoli. Já tem Everton Ribeiro. Vai pra pinta. Deixou na saudade. Meteu um três dedos maneiro pro Gilberto. Linha de fundo. Cruzamento fechado no Yuri. Tira o Grêmio. Aí o Cuesta já abre o jogo pro Joaquim. Saída do Bahia. Tá sempre com qualidade. Metida de bola no Yuri. Fez o pivô. Cauli. Adiantou. Bruno Henrique. Tocou no Everton. Devolveu pro BH e ramo. Marcação chegou travando. Volta aí pro Bahia. Marcelo na cobrança. Cara, era pra passar do Jean-Lucas. Mas tá valendo. Time vai tabelando. Vai chegando. Vamos lá, Gilberto. Domínio do Cauli. Devolveu pro Gilberto. Olhou pra frente. Preparou. Rolou de novo. Léo Cittadini. Cauli. Pro meio. Pro Everton Ribeiro. Parou no goleiro. E tem o Bahia armando contra-ataque. Pode ser agora. Everton Ribeiro tá pedindo. Bruno Henrique também. O Yuri toca pro BH. Ele traz. Ele olha. Tabela com o Marcelo. E o Yuri tá passando no facão. Excelente. Bola pra ele. Mas perdeu o Yuri Alberto. Não vou criticar o cara. Porque ele que ganhou essa bola aí no meio campo. E originou nosso contra-ataque, né? Ele que disputou. Pessoal, vamos rapaziada. Aí pro segundo tempo tem bola rolando. É aquele climão. É climão de jogão. Aí tem o Grêmio já levantando essa bola. Marcelo. Deixou passar. Mano do céu. Tá querendo tomar, né? Tá querendo tomar a virada. Mais uma do Grêmio. Invadindo a área ali. O Jonathan Robert. O Joaquim tá inspiradíssimo. Ou nem tanto. Acabou errando na saída. Deu o gol. Marcos Felipe. Acorda, Bahia. Acorda, geração gamer. No comando desse time. Vamos ficar esperto. Tem contra-ataque, bebê. Tem lançamento. Não era pro Bruno Henrique. Era lá pro Marcelo, véi. Passagem ali. Três dedos no Gilberto. Carregou. Dá o caule pro Yuri. Protege. Tá marcado por dois. Tentou cavar a falta. E conseguiu. Aí tem Everton inteiro. Ele meta na cobrança de falta ou não. Caprichou. Bateu. Explodiu. Desviou. Gol aberto. Bruno Henrique. Finaliza e trava no jogador do Grêmio, hein. Isso não era caixa. BH não ia perder esse não. Tá aí o Jonathan Robert. O chute desvia no Joaquim. E o Grêmio vira o jogo. Brincadeira, véi. Era escanteio lá no chute do Bruno Henrique. O juiz não deu, cara. Aí o Grêmio saiu nesse contra-ataque e meteu o segundo gol. Vamos lá, Bahia City. Bruno Henrique. Deixou passar ali. O caule pro Yuri. Boa. Everton Ribeiro. Passou o Gilberto. É pra caixa. É pra caixa. De canhota, né, véi? Ele é destro. A Joaquim ganhou essa. Tocou no caule. Vamos adiantando. Everton Ribeiro. Bola pro BH. Protegeu tem o Marcelo. Não encostou. É nóis. Só vem que vem. Tem passando o Cittadini também. Mas não tá dando certo. Opa. Opa. Opa que vai. Opa que vai dar certo. Erro de saída de bola. Bola pro Miteiro. O Everton Ribeiro perdeu. Aí tá pedindo pra não passar de fase. Aí não tá querendo ir pra final. Tem mais uma. Cauli. Vai adiantando. Domina Yuri Alberto. Acerto. Ah, véi. O Girama errado. Tinha que puxar mais um pouquinho. Ih, caraca. Passou ali. Interceptou errado. O Joaquim veio salvando o nosso time. E podemos ter mais uma jogada de contra-ataque. Adiantou demais. Pediu bola pro Grêmio. Vai afastando o Bahia. E essa bola ali o Everton Ribeiro tenta chegar. Mas o Grêmio vai ter mais uma chance. Três minutos de acréscimo. Vamos tirar de qualquer maneira. Fecha ali pelo meio. Vem Jean Lucas. Na Braba. Recupera e vai. Vai ter mais uma pro Bahia. Não deu tempo, cara. Ah, mano. Não acredito. Já estourou o tempo de acréscimo também. Pra essa prorrogação é o seguinte. Olha quem tá mais cansado. Bruno Henrique vai vazar. A gente tem ali na opção o Juba. No meio campo, cara. Não tem meia atacante. Então o Cauli mesmo cansado segue firme forte. Marcelo ali na esquerda. Vai sair. Rian Carlos entra. E vamos tirar o Gilberto também. Porque a gente quer gás, né? Aí tem que tá com os laterais inteiros. Temos mais duas alterações. Podemos melhorar ali, cara. O Tassiano, né? Se o Tadini tá mais cansado dos caras. Deixa o Tassiano mesmo seta pra baixo. E o Gilberto ainda segue de titular. Mas o Everaldo pode entrar a qualquer momento. Jonathan Robert botou lá na frente pro Bisoli. Vai rolando pro Campas. Joaquim protege. Sobrou. O cara limpou todo mundo, irmão. O cara limpou ali o Joaquim na maldade. Passou como quis. E vai o escanteio aí pro Grêmio. Bola fechada. Perigosa, Campas. Campas marca. Gol do Grêmio. Para, velho. Para, molecada. Para. Estamos em prorrogação, velho. Ainda bem que eu não fiz a última alteração. Vamos sacar um zagueiro. Sim, senhor. E botar agora dois centro-avantes. Vai lá pra frente. Everaldo e Yuri Alberto. Última alteração, então. Tirando o zagueiro. Indo um centro-avante. Tá acabando aí o primeiro tempo da prorroga. Tô ligado. Mas vamos ver se a gente consegue mais um ataque. Vai, vai. Vai, Yuri. Agarrou. Ah, caraca, velho. Era o Everaldo. Temos aí o segundo tempo inteiro da prorrogação pra tentar um ataque. Mas o Grêmio que tá com a posse de bola e já tá segurando lá na frente. Bola aí pro Bisoli. Tocou pro Campas. Chegou de frente batendo ali. Sobrou com a gente. Vamos sair rápido. Marcos Felipe. Ai, não, cara. Aí já é desespero. Aí a gente já tá apelando, cara. Tem que sair com qualidade. Pode ter mais uma ou duas chances. Vamos lá, tranquilo, ó. Bota ali no canto. Tá sozinho? Recebe o passe. Toca de primeira. Toca errado. Caraca, mano. Ah, pedindo. Tá pedindo pra tomar mais gol. Tem bola. Tem Everaldo dominando, tocando. Conseguimos escapar. Rian Carlos. Três dias pra ele chutar a bola. Três dias, mano. O cara preparou, olhou, ficou pensando. Deu um delay eterno pra esse chute. Ah, vamos lá. Meter essa bola na área. Quem sabe na bola parada. Cruzamento. Everaldo, bola tá viva na grande área. Tira a defesa do Grêmio. E volta pro goleiro. Vamos ter mais um ataque. Everton Ribeiro. Tá passando ali o Jean Lucas. Rolou na ponta pro Rian. É pra chegar chutando. Tá marcado, né, cara? Não vamos cruzar afobado. Melhor tocar pro meio da área. Everton Ribeiro. Girou. Bateu. Desviou na zaga do Grêmio. Já não tem acréscimo, mas o juizão vai deixar a cobrança de escanteio. Vai todo mundo, mano. Vai todo mundo pra área. Vamos ver se o nosso goleiro vai também, ó. Colocar no pause aqui. Seta pra cima. Eu acho que se eu voltar aqui no plano de jogo, ele vai pra frente. Vai lá. A gente não tem mais alteração. Ele não foi o danado. Não quis vir pra frente, mano. Tá de sacanagem. É, Everton Ribeiro, então, na cobrança. Fechadinha. Gol do Bahia. Luciano Juba. Para, velho. Para, velho. Para, velho. Ah, pelo amor de Deus. Eu piquei pistola porque o nosso goleiro, Marco Felipe, não foi pra área. Mas não precisou. Ainda bem que ele não foi. Luciano Juba. Empata o jogo. Vamos lá, rapaziada. Ainda bem que a gente manteve o Yuri, ó. 79% na cobrança. Ele começa. Tem o Everton Ribeiro. Vamos deixar ali o melhor. Terceiro é o Cauli. Vai o Luciano Juba. Vamos botar também o Tassiano. E acho que tá de boa, né? Tem o Cuesta também, moleque. Olha só. Melhor possível que a gente consegue. O time do Grêmio tem melhores batedores. Bem melhores batedores. Mas, velho. Eu sou muito mais Bahia. Só bora. Só bora. Vamos que vamos, rapaziada. Na Fonte Nova, né? A torcida tá toda do nosso lado. Só tem ali 5% dos ingressos vendidos pros torcedores do Grêmio. Yuri Alberto. É hora de se consagrar ou de se transformar em vilão. Não usamos seta. Tô ligado. Todo mundo pede pra usar a mira que tem aqui no PES. Mas, velho. Mira não, velho. A gente joga é na raça. Independente se a gente vai passar ou não. Vai Yuri Alberto. Capricha. Vem batida. É o Camisa 9. Ele e o Gabriel Grandô. Bota lá dentro. 1x0 Bahia City. Gol do Yuri. Respira. Vamos pegar. André Henrique. Ele. 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 E o Marcos Felipe. Defendeu. Pegamos. Pegamos, rapaziada. Aí o Miteiro. Everton Ribeiro na bola. Capricha de perna à esquerda de canhotinha. O Grandô. Na trave, mano. Que crueldade. Na trave, velho. Batemos bem demais, mas ela toca na trave. Jonathan Robert. Ele e o Marcos Felipe. Bateram de novo no mesmo canto. Empate, cara. Vamos lá, Cauli. Vem pra bola. Vem pra bola o Cauli. Capricha nela. Vai, 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 vai. Ai. Ai, mano. Perdemos, cara. Craque do time. Um dos craques do time. Tem que pegar agora, hein. Marcos Felipe. Tem que pegar. Tem que ir. Não. De novo naquele canto. Caraca, o Grêmio bateu as três lá, moleque. Pegamos a primeira. Depois a gente insistiu no outro. Vamos lá, Juba. Luciano Juba na bola. Vem batida de canhota. Pegou. O goleiro danado. O goleiro danado. Acertamos, né? Batemos bem pra caramba. Bola lá no cantinho. Mas o goleiro adivinhou. E eu vou, eu vou, eu vou. Vou pegar. Vamos lá, Campas. Tu vai perder. Tu vai perder. Tu vai perder. Perdeu. Insisti de novo naquele canto, cara. Tamo vivo ainda, rapaziada. Temos que fazer agora com o Tassiano e pegar o último. Tem que ser. É a história. A história do jogo tá nos pés do Tassiano. Vem ele pra bola. Bateu bem. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Vamos pegar. Tamo vivo ainda. A gente tava praticamente eliminado. Agora estamos a uma defesa do Marcos Felipe pra seguir. E eu vou pular em qual canto, cara. Foram dois chutes em cada um, hein. Tá difícil de adivinhar. Foram três de lá. Foram quatro agora. E a gente defende, garoto. Pegamos. Conseguimos o impossível. Agora deixamos tudo igual. É as alternadas de mata-mata. Vitor Cuesta na bola. Vai o Cuesta de perna esquerda. Gabriel Grando. Cuesta. O goleiro deles é fora de série. O goleiro deles é fora de série, mano. Pulou até atravessou a trave. Olha onde o cara saltou. Aí o doide. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Não. Acabou. Acabou. Fim da história na Copa do Brasil. Arena Fonte Nova. O Grêmio nos elimina nos pênaltis. E vai disputar aí a final com o Flamengo. O Botafogo. E vai ser contra o Flamengo. Que bateu o Botafogo por 1x0. Cara, desse ano não deu, né? A gente venceu a última edição. Mas, cara, tinha tudo pra gente passar na Fonte Nova. Tem que ficar esperto com o time, rapaziada. Agora é foco na Libertadores. Vai começar daqui a pouco. Série A também estreia contra o Grêmio. Contra o Corinthians. E é isso. É bola pra frente. Não temos Libertadores mais garantidas o ano que vem. Como teve da última vez. De certa forma, isso é até bom. Fica mais divertido jogar o campeonato brasileiro. A gente tem que brigar pra terminar entre os seis melhores. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Esse é o Gogol's Patch. O melhor patch pra PES 2021 da história. Todo em 4K. Revitalizado. Várias cutscenes, como vocês viram hoje. Dos caras ali no intervalo do jogo. É muito maneiro. E tem um option file também pra PES 2021, 2020 também. De PS4 e PS5. Valeu!